Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui, finalizando o ano, entrando no quarto trimestre, com a primeira aula do quarto trimestre, falando sobre astrofísica. A gente vai entender aí qual foi a origem do sistema solar, tá bom? Vamos lá então. Primeiro conceito, conceito de astronomia, o que é astronomia? Então, é a ciência aí que estuda os corpos celestes, tá bom? E tudo que está envolvido em relação a eles, tá certo? Aí você tem as divisões dentro da astronomia, tá bom? Para poder fazer os estudos em separado. E o que a gente vai trabalhar aqui, o que a gente vai estudar é a astrofísica do sistema solar e como que surgiu isso. Só que primeiro, antes de falar do sistema solar, né? Sistema planetário, falar da origem dele com vocês, tá bom? Tudo começa, né? O estudo de astronomia começa lá em 3.000 a.C. com os chineses, então, bastante tempo atrás, e os egípcios principalmente, né? Que são mais próximos daqui da gente. Todos esses povos, eles estudavam a astronomia com o objetivo da contagem do tempo e de movimento, né? Movimento dos planetas, movimento das estrelas, do sol, enfim, do que acontecia no que eles conseguiam ver, tá bom? O ápice dessa ciência, né? A maior contribuição surgiu com os gregos, né? Até de 600 a 400 depois de Cristo, tá bom? Então, vamos ver aí alguns gregos que estudaram um pouco sobre astronomia. Vou pontuar alguns, né? Tem bastante aqui. Vou pontuar o Tales de Mileto, que todo mundo conhece muito o Tales pelo Teorema de Tales, lá da matemática. Então, os trabalhos de geometria. Ele estudou um pouco de, né? Dessa parte de geometria, astronomia, também com os egípcios. Então, ele foi lá com os egípcios, aprendeu alguma coisa e remodelou dentro dos conhecimentos que ele já tinha dentro da matemática, enfim. E é dele que surge a ideia de que a Terra é plana, tá bom? Depois, mais pra frente, bem mais pra frente, Eratóstenes, ele consegue medir a circunferência da Terra. Então, se ele mede a circunferência da Terra e ele consegue chegar num valor bastante razoável em relação ao que a gente conhece hoje, significa, então, que a Terra passa a ser considerada uma esfera, tá bom? Então, deixa de ser plana pra ser uma esfera. Aqui existe um experimento muito simples, ele foi realizado na escola há uns dois anos atrás e chegamos, sim, ao valor estimado da circunferência da Terra, tá bom? Pra poder estudar um pouco sobre os modelos e teorias do sistema solar, a gente tem que pensar em algumas coisas primeiro. Então, vamos lá, alguns que a gente chama de requerimentos pra ter esses modelos, né? Então, são os pré-requisitos pra que o modelo funcione. Primeiro, a órbita dos planetas são, em sua maioria, coplanares, tá? E paralelos ao sistema, ao ecuador solar. Então, todo mundo tá alinhado com o meio do Sol. Ponto. Isso é o coplanar. Então, tem o Sol ali com o centro do universo, do universo, não, do sistema solar. E todos os planetas estão alinhados a esse equador solar, tá bom? As órbitas são quase circulares, tá bom? Então, não chega a ser um círculo perfeito. Os planetas são, né, eles orbitam o Sol, né, nas suas órbitas no sentido anti-horário. Então, os planetas estão orbitando o Sol no sentido contrário ao do relógio. Tá bom? A maioria dos planetas rotam no sentido anti-horário, menos Vênus e Urano. Então, isso aqui também é uma prerrogativa dentro dessas teorias. Eles observaram que Vênus e Urano giram do contrário do que todos os outros planetas. Então, depois a gente vai conversar sobre isso. Essa lei, ela é baseada com cálculos matemáticos de PA e PG, tá? Eles fizeram inúmeros cálculos ali de PA e PG e chegaram numa... Numa lei que define essas distâncias planetárias, tá bom? Todos os planetas aí, 98% do momento angular do sistema, né, eles têm esse momento angular. Então, eles não são de pezinho certinho, eles são meio tortos. Eles não vão ser retinhos. A gente imagina a gente vendo uns desenhos assim, né, imagens dos planetas achando que eles estão de pezinho bonitinho. Não, eles estão meio inclinados, tá bom? Inclusive a Terra. Os planetas telúricos, ou seja, os que são rochosos, e os que são jovianos, quer dizer aqueles que são gasosos, a atmosfera de gases e tudo mais, eles têm diferenças físicas e químicas. Então, um pouco da astrofísica e astroquímica aí. A composição desses planetas, ela é diferente, tá bom? E a gente vai entender o porquê. Ou vai tentar estimar o porquê disso. A estrutura dos satélites dos sistemas planetários lembra os sistemas solares em miniatura. Então, é como se a Terra fosse o centro, né, e a Lua em volta girando, orbitando a Terra. Então, é como se fosse um mini sistema solar, tá bom? Essa é a ideia dos sistemas solares em miniatura. Com relação aos modelos e teorias, tá? Então, vários modelos foram desenvolvidos e os principais estão aqui, tá? O que a gente vai falar é desse último aqui, ó. Teoria nebular moderna, tá bom? Essas outras aqui, a gente vai... Não vai entrar em detalhe, porque se não, essa aula teria que ter parte 1, 2, 3, 4, 5, 10, porque é muita coisa, tá bom? Na teoria nebular moderna. Então, vamos olhar o desenho, vocês vão entender melhor o que vai acontecer. Então, temos aqui uma nebulosa, tá bom? Então, um aglomerado nebular. A atmosfera desse material aqui é composta de hidrogênio e hélio, ponto. Tá? O que aconteceu? Forças gravitacionais, né, eu tenho partículas de poeira, gases, enfim. As forças gravitacionais aqui, que a gente sabe que existem, né? As forças gravitacionais dos corpos entre si. E isso fez com que esse aglomerado nebular aqui, ele se juntasse, ele se contraísse. Então, ele se contrai e forma esse disco. Só que a hora que ele se contrai, ele gira também. Então, a velocidade dele aumenta. Ele tá em movimento aqui, e quando ele começa, por conta das forças gravitacionais, se aglomerar, a velocidade dele de rotação vai aumentar. Então, ele vai começar a girar, que nem louco, tá certo? Com o tempo, esse disco, que aqui no meio vocês reparam que tem uma espécie de um pré-sol, vamos dizer assim, né? Um sol, uma tendência a se formar o sol. Esse disco aqui, ele começa a se resfriar com o tempo, tá? Então, ele vai se resfriando, vai formando um disco mais achatadinho, mais certinho. E essa massa de gás aqui no meio vai tomando uma forma muito parecida com a do sol, tá? Tranquilo? Ótimo. Aí, dando continuidade. Daqui pra cá, o que acontece? Os materiais, eles vão se condensando, tá? Então, o que tiver meio disperso por ali, eles vão se condensando em grãos. A gente fala grãos, mas pensa em coisas grandes, tá certo? E o que acontece? Essas regiões que ficam mais distantes aqui, do que seria o sol, ficam mais frias. Essas daqui, mais próximas, permanecem mais quentes, tá? Na região mais próxima ao que seria o sol, eu encontro os planetas rochosos, ou telúricos. E os mais afastados são aqueles formados por gases, tá bom? Essas partículas, depois daqui pra cá, pra vocês entenderem, pra formação dos planetas, sofrem um processo chamado a criação. É como se eu pegasse várias partículas, vamos pensar assim, várias partículas de terra, terra, rocha, e elas se juntassem, se aglomerassem, e formassem essas esferas que são os planetas. Pensem, tudo isso está em movimento, não está nada parado. Então, não tem lá um pedacinho de uma rocha, juntou com um pedacinho da outra, grudou e ficou paradinha ali no universo. Não, eles continuam em rotação. É esse movimento de rotação que faz tomar esse corpo, essa forma esférica. Então, esse é o processo mais aceito de formação do sistema solar, tá bom? Então, esses são os passos que ocorreram pra se formar o sistema solar, tá? Vou dar uma continuidade aqui. Como que funciona essa criação, né? Então, eu peguei aqui uma imagem só pra vocês entenderem como que funciona. Então, eu já tenho aqui um corpo celeste aqui, muito parecido com o planeta, né? Por conta da sua geometria aqui, da sua forma. E essas rochas, esses materiais que ficam dispersos naquele conjunto, naquele disco lá que foi formado, eles começam a se grudar mesmo, se agregar. E aí vai pegando os tamanhos e formatos que a gente conhece hoje. E aí vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, até ter o planeta com as características que a gente conhece dos planetas hoje. Então, algumas características aqui que explicam ou justificam essa teoria nebular. Bom, primeiro, as órbitas dos planetas estão todas no mesmo plano com o Sol. Então, essa teoria, como foi mostrado, né? Pelo fato de formar, segundo essa teoria, esse disco inicial, com o Sol no centro, uma massa luminosa ali no centro, colocou todos os planetas na mesma linha, né? Nesses círculos ou quase círculos, né? Circulares aí, aproximadamente circulares. Então, isso justifica a forma como a gente vê hoje o sistema solar. Todos os planetas revolvem na mesma direção. Então, todos eles vão para o mesmo caminho. Então, faz sentido porque ainda estamos nesse movimento que foi originado lá daquela contração por conta da força gravitacional e fez essa velocidade, esse giro, né? E essa velocidade aumentar e agora continua girando. A maioria dos planetas tem a mesma rotação, né? A direção é a mesma. Isso também é uma prova de que todo mundo, todos os planetas ali tiveram essa origem. A distribuição de temperatura da nuvem primordial, né? Que é aquela nebulosa inicial, explica as diferentes composições químicas do planeta. Então, planetas mais próximos do que seria o Sol hoje, né? Tem composições químicas diferentes do que estão mais afastados, por exemplo. A diferença de abundância química entre Mercúrio e Marte, por exemplo, o ferro e oxigênio em Marte em relação a Mercúrio. Então, eles têm diferença de quantidade de ferro e oxigênio, por exemplo. Os planetas mais próximos do Sol são mais densos em relação aos afastados, porque os mais próximos são mais rochosos. Então, você tem uma densidade maior do que aqueles que estão mais afastados, que não tem tanto, são formados mais por gases, enfim. Então, isso justifica, essa teoria justifica essa observação. Então, foi observado que planetas mais próximos do Sol são telúricos, são rochosos, e os mais afastados, não. E o que possivelmente explica essa teoria? Essa teoria consegue justificar isso. Então, por isso que ela é a mais, dentre esses aspectos, a que é a mais aceita. Aí, o que ela não consegue explicar até hoje? Aqui, nós temos... Lembra lá do movimento dos planetas de rotação? Então, todo mundo rodando anti-horário, tá? Todo mundo rodando anti-horário aqui. Aí, chega em Vênus, olha que legal. Troca. Olha o Urano. Também. Esses dois planetas, ninguém explica por que eles rodam desse jeito. Entendeu? Enquanto todo mundo roda anti-horário, eles rodam horário. Vênus e Urano. Tá? A gente não consegue... Eles não conseguem explicar ainda o porquê disso. Com essa teoria, não consegue explicar isso daqui. Tá bom? Até mesmo... O ângulo que eles estão. Aqui você tem o Mercúrio, quase zerado, né? Esse ângulo, mas ele é inclinado. A Terra é inclinada. Tudo inclinado para mais ou menos para o mesmo sentido, né? Então, nesse... Menos, Vênus, que tá inclinado ligeiramente para o contrário. E o Urano, que não tem nem o que discutir, né? Ele gira de um jeito que... Totalmente fora da casinha. Então, isso... Essa teoria ainda não consegue explicar. Outra coisa que ela não consegue explicar... Se há uma velocidade de rotação tão grande... Que foi o que fez, né? Girar... Formar esse disco... Que hoje é o nosso sistema solar. Por que que o Sol tem uma velocidade tão pequena? Em relação ao seu tamanho, aquela coisa toda, né? Ele deveria ter uma velocidade de rotação maior, esperado ser maior. Mas não é. Ela é bem pequena. Tá bom? É... É isso. Aqui vocês têm... As atividades a serem realizadas. Tá bom? São atividades que estão lá na apostila. Assim que terminarem... Conseguirem terminar... Essa... Essa atividade... Vocês enviem... Nos e-mails... Dos seus professores... Que dão aula pra vocês. Tá certo? É isso. Bons estudos pra vocês. E até a próxima.